Estamos de volta com o programa da comunidade de você que tem do outro lado. Para o que você está fazendo para ouvir o que eu tenho para falar para você. Que dia é hoje, pessoal? Que dia é hoje? Hoje é dia 15, metade do mês. Está liso? Calma que eu tenho uma dica para você que tem do outro lado. Olha só a solução para você que é colaborador de empresa privada ou você que é funcionário público estadual. Imagina comprar sem se preocupar com a fatura. Ou melhor, realizar compras que caibam perfeitamente no orçamento todos os meses. E o que você acha de parcelar suas compras sem se preocupar com juros? Essas são algumas das vantagens de ter um cartão Avancar. Avancar é um cartão acessível e sem burocracia que não cobra juros, pois a fatura é debitada todo mês direto na folha de pagamento dos conveniados. Ele é seguro, é prático e está disponível para todos os funcionários públicos estaduais e de empresas conveniadas, sem necessidade de análise de crédito. Acredita nisso? Pois é. Avancar é seguro contra fraudes e não ameaça a segurança financeira dos seus usuários. O limite de adiantamento oferecido para compras é de no máximo 20% do salário bruto, renovados a cada mês, garantindo assim sua tranquilidade de comprar sem se preocupar com o acúmulo de dívidas. Não fique aí só imaginando não. Solicite o seu e conte com as vantagens do Avancar. Com ele você só tem a ganhar. Conheça mais de 700 estabelecimentos que aceitam o Avancar no site avancar.com.br e fique por dentro de promoções e novas facilidades também nas redes sociais. Avancar Amazonas no Facebook e avancar.am no Instagram. Na hora de comprar, escolha Avancar. Com ele você só tem a ganhar. 11 horas e 46 minutos. Você que está do outro lado ligado com a gente. Vamos lá, vamos trazer informações lá de Parintins. Olha só, gente. Um trio está sendo procurado lá na ilha, acusado de vários furtos. É destaque de polícia que a gente traz de Parintins com o Tadeu de Souza que também vai dar notícias do aeroporto lá do município que está interditado desde outubro. Vamos ouvir o que o Tadeu de Souza tem para trazer para a gente aqui na tela. Alô, amigos do Agora. Um grande abraço a todos vocês. Alô, meus amigos de Parintins que acompanham o Agora aí em Manaus. Aquele abraço. A gente recebe muitas mensagens. Márcia e o nosso diretor Ivan. A gente recebe muitas mensagens no contato do Agora aqui de Parintins. São Parintins que moram em Manaus e mandam para os seus familiares. Nós assistimos o Agora todos os dias aqui em Manaus. Aí em Manaus. Bom, um trio está tocando terror na cidade. Dois homens e uma mulher já realizaram só na noite de ontem mais de cinco assaltos e a polícia está à procura desse trio. Na tela do Agora. O delegado Bruno Fraga disse que já existem algumas pistas relacionadas aos assaltos que vêm acontecendo na cidade. Fraga não quis gravar a entrevista e as vítimas relatam que o trio age com extrema violência, agredindo as pessoas que são vítimas de seus assaltos. Outro destaque é o aeroporto. O presidente Danac já sinalizou ontem numa reunião em Brasília da possibilidade do aeroporto de Parintins voltar a operar na próxima semana. Na tela do Agora. Uma reunião ontem em Brasília que contou com a presença do senador Omar Aziz, do PSD, do deputado federal pelo PR, Alfredo Nascimento, e do prefeito de Parintins, Frank Vigacia, do PSDB, definiu que até o final da semana haverá uma posição da Agência Nacional de Aviação Civil em relação ao aeroporto municipal de Júlio Belém. Depois da reunião de Brasília, o prefeito de Parintins viajou para o Rio de Janeiro, onde tem uma reunião agora à tarde com técnicos da agência, quando então será definido o dia da reabertura das operações do aeroporto Júlio Belém. Este motorista de táxi criticou a demora e disse que o prejuízo é muito grande para a categoria. Olha, não se justifica mais nenhuma medida da ANAC. Todas as exigências foram 12 exigências. 12 exigências. 11 já foram cumpridas. A outra é a aprovação pela ANAC do plano de manejo de aves, do plano de fauna e flora. O negócio assim, o termo é esse. Ainda não foi aprovado. Só que o aeroporto de Manaus também não foi aprovado. O plano da flora e da fauna do aeroporto de Manaus também não foi aprovado. Aprovado então. Nem por isso o aeroporto está parado, está fechado, está operando normalmente. Então, nós acreditamos que agora, depois dessa reunião em Brasília, a ANAC resolva finalmente entender o prejuízo que nos causa com o aeroporto de Parintins fechado. No estúdio da TV em Tempo em Parintins, Tadeu de Souza para o programa Agora. Obrigada, Tadeu de Souza. E não é de hoje mesmo que Parintins passa por esse aperreio com o aeroporto. Agora, muito bem disse Tadeu de Souza, se de 12 exigências, 12 exigências, 11 foram atendidas e uma delas está sendo argumentada que é o motivo da interdição. E aqui em Manaus, essa exigência também não foi atendida e o aeroporto funciona normalmente, tem que se discutir. Ah, mas é porque a gente está falando da capital, não interessa. Parintins é um município que é, que todos os olhos do mundo estão voltados para Parintins, é um município que precisa desse trânsito, desse tráfego de pessoas para poder ter outros empregos indiretos sendo gerados e não dá para ficar nesse prejuízo. Então a gente espera que a ANAC tome logo a providência o mais rápido possível com relação a isso. Ainda falando do interior do estado, vamos falar da estrada que dá acesso ao presidente Figueiredo, a BR-174. Uma carreta com produtos inflamáveis tomou. Foi um susto, ninguém ficou ferido e o Jackson Salvaterra é quem traz as informações para a gente aqui na tela. Jackson. A carreta saiu de Manaus com destino ao Pitinga, carregada com produto não inflamável. E na altura do quilômetro 122, capotou após bater neste buraco no meio da rodovia federal. Cheguei aqui no meio da avenida, tinha um buraco grande aqui na BR, e vinha um outro caminhão grande daqui, nove eixos de sentido contrário, de boa vista. Não deu para desviar, bati no buraco, o caminhão balançou para o lado e para o outro e tombou. Depois de bater no buraco, a carreta ainda percorreu cerca de 150 metros antes de capotar. O produto chegou a vazar próximo de um igarapé. A Polícia Rodoviária Federal esteve no local sinalizando e controlando o trânsito. Muito provável que esse acidente tenha ocorrido por conta do buraco da rodovia, mas ainda está sendo analisado. O motorista e o passageiro não ficaram feridos. O trânsito fluiu normalmente no trecho do acidente. A empresa responsável pela manutenção da rodovia esteve no local tapando o buraco. Depois que acontece isso, né? Depois de uma tragédia, de uma tragédia que podia ter acontecido, depois de uma situação que trouxe um perigo enorme para o motorista, né? Tem que ver qual é a velocidade ali da BR-174. Porque se tem uma velocidade de 80 quilômetros, acho que é rodovia, tem uma velocidade de até 80, 100 quilômetros, não é? 80. É, tem que ver também toda essa situação. Mas o que importa é a situação de buraco, a velocidade que ele estava, tudo isso deve ser analisado aí pela Polícia Rodoviária Federal. Agora, é como eu estava falando ainda há pouco, a gente começou hoje o programa falando sobre o Terminal Pesqueiro. E eu falei com você, que tem do outro lado, sobre a problemática que vem enfrentando todo mundo que mexe. Piscicultura, agricultura, produção rural. E essas pessoas estão sofrendo, e muito. Porque ninguém toma conta das estradas, das vias de acesso, tanto intermunicipal quanto interestadual. E pior ainda, aquelas rodovias que dão acesso aí, inclusive, para outros países. Como a gente tem o nosso caso aqui da M070, que você vai direto lá e chega até a Venezuela, né? Então, a gente está trazendo para você que está aí do outro lado, uma problemática que precisa ser preocupada, precisa ser pensada pelas nossas autoridades, pelo Poder Legislativo, pelo Poder Executivo, Federal. É imprescindível que seja discutido isso. Agora, fica todo mundo dentro dos seus gabinetes, sem saber o que está acontecendo, ou fazendo ouvido de mercador, ou tem tanto problema que esse daí tem que sempre ficar para depois? Não dá para ser desse jeito. 11 horas e 53 minutos. Você que está aí do outro lado, acompanhando o programa da comunidade, vamos lá que eu tenho dica para você. Presta atenção, presta atenção, porque queda de cabelo é uma coisa que dá trabalho, viu? Eu vou te falar uma coisa, ficar varrendo a casa, tentando que está cheio de cabelo, espalhado pela casa, mas tem solução. Vem cá comigo. Gente, vê só, presta atenção nessa dica para você que está aí do outro lado. Queda de cabelo, cabelos fracos, quebradiços e sem vida, você resolve com o Imecap Hair. Imecap Hair faz o cabelo parar de cair e voltar a crescer em até 12 semanas, mesmo nos casos mais graves. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu passei por um período de muito estresse e meu cabelo começou a cair demais. Toda vez que eu penteava, saía muito cabelo. Aí uma menina que trabalha comigo me indicou Imecap Hair. Eu experimentei e gostei. Meu cabelo parou de cair, começou a crescer. Hoje ele está bem mais forte e com muito mais volume. Imecap Hair funciona mesmo. Viu só, Imecap Hair age na raiz do problema, ou seja, no bubo capilar, combatendo a queda, fortalecendo os fios e estimulando o crescimento dos seus cabelos. Estudos clínicos comprovaram a eficácia de Imecap Hair em 83% dos casos. Você encontra a linha Imecap Hair a preços promocionais nas drogarias Farmabem. Agora, ao chegar à farmácia, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Exija Imecap Hair. Troque de farmácia, mas não troque Imecap Hair por outro produto. Só Imecap Hair tem a garantia de qualidade de Vicon Pharma. 11 horas e 55 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Hoje a gente vai trazer informações do Célio Paiva, que foi acompanhar hoje a abertura de uma universidade. Universidade de tecnologia, né? Então você que tem, olha aí, o Nath inaugura nova unidade e vai beneficiar 2 mil idosos. Mais de 2 mil, olha só. Pessoal que acha que vai só descansar na melhor idade, nananina não. É hora de aprender também. Juscelio Paiva traz as informações da tela. Pois é, Marcelo Asmar, foi marcado com muita alegria aqui a abertura dos trabalhos das atividades da UNAT. É a universidade da terceira idade. São pelo menos 2 mil e 500 idosos que vão participar agora em 2017 de vários cursos aí de qualificação e curso também de aprendizado. Tem curso de música, tem até curso, Marcelo Asmar, de inglês. E todos aqui, ó, abertura oficial. Olha a quantidade de idosos aqui hoje. Então, essa atividade começou agora pouco mais cedo com música, já teve música, já teve também apresentações teatrais. Realmente coisa muito bonita, como nós estamos mostrando nas imagens. Só que nós estamos aqui com um dos responsáveis de tudo isso. É o doutor Euler Ribeiro, ele que é o coordenador aqui da UNAT. Doutor Euler, é o décimo ano de atividade da UNAT. Pois é, em 10 anos, nós já formamos 360 gerontólogos, curso de pós-graduação no envelhecimento, para a rede pública de saúde do Estado. Nós já, ao longo desse tempo, 11 mil idosos já passaram pela UNAT. E agora nós temos 30 cursos de extensão voltados para os idosos. Temos cursos de pós-graduação, para quem já terminou a universidade, para formar cada vez mais um número maior de consciências voltadas para o envelhecimento na sociedade. E aqui, dentre esses diversos cursos, quais são os principais que o senhor pode destacar para a gente? Olha, nós temos aqueles de cuidados especiais da saúde, da hipertensão, do diabetes, da memória. Nós temos o corpo e mente, que cuidam de tudo ao mesmo tempo. Nós temos cursos de tecnologia da internet, desde o básico até o avançado. Temos línguas e temos muito, muito, muito o que promove o sentimento mais puro das pessoas, que é o teatro. Agora, Marcelo Asmar, o doutor Euler, ele é um pesquisador, pesquisa aí há tempos, né? A questão da longevidade, da qualidade de vida dos idosos. E hoje ele falou aqui uma coisa muito importante para o Amazonas, que a UNAT vai ganhar um laboratório de pesquisa, doutor. É, alguns deputados, a Alessandra Campello, o Josué Neto, o Luiz Castro e mais o deputado de Maués, o Sidney Leite, fizeram um recurso e vamos construir aqui o laboratório de biogenômica, para nós examinarmos os sangues, a pele, o cabelo, a língua, as pessoas que envelheceram, para ver o que é que nós tiramos disso, para melhorar cada vez mais o envelhecimento no Amazonas. É, muito obrigado ao doutor Euler Ribeiro pelas informações. Vou pedir aqui para mostrar só um pouquinho, olha só, como é que está a festa aqui. Alguém já está indo embora? Já se matricularam? Porque hoje ocorreu também a matrícula, Marcelo Asmar. Foi preciso trazer o documento, alguns já se matricularam. E agora, ali na frente, está acontecendo as atividades, aqui muitas mulheres, né, que participam realmente das atividades. Com licença, como é o seu nome? Dorothy. Dona Dorothy, qual é a atividade que a senhora participa aqui na UNAT? Eu pratico atividade física, esporte. A senhora está com quantos anos hoje? Como é que é para a senhora essa prática dessa atividade? Eu tenho 67 anos e eu faço atividade física no grupo da terceira idade com o professor Araújo. Tem melhorada aí no seu dia a dia? Sinto bem, é uma maravilha, não poderia estar melhor. Me sinto muito, muito bem mesmo. Não tem palavra nem para explicar meu estado de espírito. Muito obrigado. Então, olha só, essa foi apenas a dona Dorothy, aqui a outra senhora. Como é o seu nome? Maria Jaci. Dona Maria Jaci, a senhora já vai pegando um copinho ali para tomar água, mas fala aqui para a gente, qual é a atividade que a senhora participa aqui na UNAT? Todas. Se eu puder, eu participo de todas, porque eu gosto. Gosto muito e me sinto bem. Agora eu estou meio triste porque eu estou com o joelho muito inchado, estou com a artrose muito alta, diabética muito alta, mas eu não deixo de participar. Continuo. Eu não dou trégua para a velhice, eu quero é viver. É isso mesmo, Marcelo, mas não se entrega nem para a doença. É isso que ela fez, tem que fazer mesmo que nem ela disse aqui. E são idosos aqui, participam todos os dias, então as atividades já hoje ocorreu a abertura e daqui até o final do ano, né? Todas as atividades aí dos diversos cursos. Então é importante e como o doutor Euler explicou, além das atividades agora acadêmicas e das atividades esportivas, vai ganhar aqui a UNAT um laboratório de pesquisa aí da longevidade, da qualidade de vida dos nossos idosos. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Gisélio. Gisélio é animado, viu? Sila, minha filha, cuidado, que eu acho que o Gisélio foi assediado. Gisélio foi temido ali, Gisélio terror da terceira idade, estava lá todo animadinho com as meninas da terceira idade. Solta essa sirene que é Gisélio. Tocou o terror lá, hein? Aí eu falei universidade, né, de tecnologia, não era da terceira idade, mas tinha também tecnologia entre os cursos, que era tecnologia da informação com estudo de sites. Quando eu erro, às vezes eu acho que eu errei, eu acertei. É mais ou menos assim. Doze horas e um minutinho, a gente vai para o intervalo com essas imagens. Daqui a pouco a gente volta. Pessoal da internet, fica ligado que a gente está ao vivo com vocês, hein, Facebook? Transcrição e Legendas Pedro Negri